Câmpero, meu Deus! Câmpero, meu Deus! Muda a Deus! Você me puxa o paletó aqui, quando tivermos 20 minutos. Muda a Deus! Queridos companheiros e queridas companheiras, companheiro Tião, companheiro Rio, companheiro Iglesi, companheiro Zaratini, eu, companheiro presidente da nossa fundação, meu querido posto e meu índio preferido. Companheiros senadores aqui presentes, deputados, dirigentes do partido, convidados, eu não poderia deixar de começar agradecendo aos companheiros que vieram fazer palestra, aos nossos economistas que tiveram aqui, a Laura Carvalho, o Fernando Sarte, o companheiro Sérgio Gabriele, o companheiro Ricardo Carneiro, o companheiro Vanessa Petrelli e as pessoas que ajudaram a coordenar isso aqui na mesa, coordenando o debate, o companheiro Lindenberg, que foi comentador, o companheiro Enio Verri, que foi comentador, o Sérgio Lírio, que foi mediador, a Tereza Covineu, que foi mediadora e o nosso convidado Carlos Bastos. Cumprimentar os companheiros da imprensa. Imprensa tão democrática que me trata maravilhosamente bem e por isso eu os amo de coração. Eu imaginei que quando eu cheguei, eu imaginei que quando eu chegasse aqui, o pessoal estava preocupado com o debate. E aí uma companheira jornalista perguntou assim para mim, ô presidente, ô presidente, foi suspenso o dia 3? O senhor foi melhor ou não? Primeiro que eu não marquei dia 3 e não desmarquei dia 3. Eu, a hora que for marcado o meu depoimento, eu estarei em Curitiba ou aonde quer que seja, porque dentre todos, do Ministério Público, do Poder Judiciário e da imprensa, todos, quem deseja a verdade só é o companheiro Lula Petrelli. Portanto, eu quero comparecer porque é a primeira grande oportunidade que eu não vou ser atacado e defendido pelas revistas, pela televisão, pelos rádios ou por quem quer que seja. Ou seja, eu vou ter de viva voz o direito de me defender. porque no meu primeiro depoimento, sabe, o horário é meu. É o direito que eu tenho, você que é advogado, o trece, sabe, que é o direito que eu tenho de falar, porque faz três anos que eu estou ouvindo. Então, agora parece que a grande prova contra mim é um pedágio. É um dinheiro de um pedágio, sabe, vamos deixar para lá. Então, eu estou muito tranquilo, não estou preocupado com a data. A data é do juiz Moro. Hora que ele marcar, eu estarei lá. Se tem alguém para dizer algumas coisas, eu tenho para dizer. A segunda coisa, companheira Gleice e companheira da mesa, é muito engraçado o que acontece no Brasil. Nos anos 80, quando Riga e Margaret Thatcher estavam impondo ao mundo a globalização como única possibilidade de consertar a humanidade e por detrás estava o interesse de derrubar o muro de Berlim, o Brasil, naquele tempo, andava um pouco para trás. Nós discutíamos, sabe, que a globalização dava liberdade apenas para o capital transitar livremente, sem passaporte, para o mundo inteiro e que o povo trabalhador não tinha os mesmos direitos. E que as empresas de países pequenos ou médios não tinham a mesma liberdade de transitar de um continente para o outro porque não tinham sequer condições. Eram apenas as grandes multinacionais. E os americanos, na época, os ingleses se deleitavam com a facilidade de tirar as suas grandes multinacionais do território americano e mandar para a China para fazer trabalho quase que escravo, quase que sem jornada de trabalho, o pessoal ganhando muito pouco, sabe, uma coisa sem muita qualidade, ou seja, ela ficou muito famosa naquele tempo, os Nikes produzidos na China, o começo de produção de carro, era um momento que o mundo procurava, nos Estados Unidos se vangloriava, que até consulta médica nos Estados Unidos era marcada via Índia. Se era o sucesso da globalização, da internet, ou seja, quer marcar uma consulta lá em Nova Iorque, se liga para a China, para a Índia e da Índia, o cara liga não sei para onde e está marcada a consulta. Não era melhor fazer lá mesmo? Não era melhor ir lá, marcar a consulta por telefone, tinha uma enfermeira, marcava, anotava, você dava o emprego, não precisava... Quem ganhou com tudo isso? Bem, então nesse tempo, o Brasil um pouco que andava, sabe, defendendo o chamado Estado Nacional. Nós aqui, inclusive, defendemos o Estado Nacional. Agora, que eles mudaram a lógica da política, já não interessa mais a globalização a partir da crise do subprime e da quebra do banco Lehmann-Brodes. Eles agora, então, compreenderam que é preciso rever a política internacional. Então, é preciso que não seja mais a globalização que é importante trazer as empresas de volta para produzir dentro do seu Estado e que o livre comércio que eles pregavam para a gente depois da crise de 2008, eles viraram protecionistas porque diminuiu o comércio exterior, diminuiu o financiamento. Eles viraram protecionistas, cada um tomando conta do que é seu. A ideia da globalização foi diminuindo até que você elege pessoas como esse Trump nos Estados Unidos. sabe, que os americanos é dos americanos, os Estados Unidos é dos americanos, a Alemanha é da Alemanha, a França é da França, sabe, e agora que o Brasil não é mais nosso. Eles agora estão arreganhando as portas do Brasil no momento em que todo mundo está defendendo o Estado Nacional. Ou seja, no fundo, no fundo, é a volta do complexo de vira-lata da elite brasileira governando esse país. Essa é a primeira coisa que eu queria falar. A segunda coisa que eu queria falar é que eu fiquei estarrecido. Hoje, eu não leio sempre o jornal, mas hoje eu recebi uma matéria interessante que dizia assim, FMI afirma que reforma da Previdência é imperativa para o Brasil. Desculpa, aqui é um texto muito curto. E como eu nunca li esse jornal, porque ele é do Rio e não me faz falta. Mas me dêem isso aqui, hoje eu achei interessante. Washington. Alejandro, Alejandro, deve ser um latino-americano, porque está escrito Alejandro. Então é Alejandro Verne, diretor do departamento do Hemisfério Ocidental do Fundo Monetário Internacional, informou na tarde desta sexta-feira em publicação divulgada pelo Fundo que a reforma da Previdência no Brasil é imperativa, entre aspas. Ele afirmou que o país voltou a crescer, mas alertou que é preciso consolidar os avanços fiscais. Entre aspas. é imperativo empreender uma reforma de grande alcance da Seguridade Social para restabelecer a sustentabilidade fiscal e garantir que o sistema de aposentadoria esteja em condições de sustentar as futuras gerações dos brasileiros, escreveu o simpático Alejandro Werner. Pasmem. Agora eu vou ler um outro texto aqui de uma companheira amiga nossa, filha da Maria da Conceição Tavares que está fazendo aniversário hoje que é a nossa querida companheira Laura Tavares economista há mais de 30 anos trabalhando com Seguridade Social e Previdência Social. Ela manda para mim um texto, o texto é grande, eu acho que a bancada já tem, sabe? Mas eu vou ler só apenas a primeira coisa aqui. As políticas de geração de emprego e renda e de formalização de empresas e das relações de trabalho proporcionaram um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade. Entre os anos de 2004 e 2014 de 2008 e 2014 de 2008 para 2014 houve aumento de 54.61 nas receitas da Seguridade Social. Com a queda continuada do desemprego e da informalidade pela primeira vez na história não sou eu que estou falando pela primeira vez pela primeira vez na história do Brasil teve superávit no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010 quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa e os salários cresciam em média 3% acima da inflação. Em 2008 as receitas da Previdência correspondiam a 5.9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014 quando o ritmo da economia começou a cair a Previdência continuou superavitária e a receita continuou crescendo em relação ao PIB. isso aqui é para se contrapor ao Alejandro Verne do FMI. Ô gente o FMI não tem autoridade moral de dar nenhum palpite sobre o que nós devemos queremos e podemos fazer na nossa economia. foi por isso que nós tomamos a decisão de não dever mais ao FMI foi por isso que quando quebrou o coração da economia a partir do Lehman Brothers nós emprestamos 10 tomamos a decisão de emprestar 10 bilhões para o FMI na perspectiva de que nunca mais ele desse palpite porque ele não deu o único palpite na crise americana na crise alemã na crise francesa na crise italiana na crise inglesa ou seja ele na verdade não estava preparado para dar palpite sobre a economia dos países ricos portanto nós sabemos tomar conta do nosso nariz e deu seus conselhos para vocês e não para nós essa é a segunda coisa que eu queria falar a terceira coisa que eu queria falar com vocês porque eu não vou repetir nada do que já foi dito aqui pelos economistas que falaram já falaram de desemprego da Petrobras de tudo de óleo e gás e eu não vou repetir eu queria dizer uma coisa de coração para vocês esse país está desgovernado esse país não precisa ter uma pessoa no cargo ocupando um cargo devidamente dizendo que não tem popularidade mas tem voto no Congresso Nacional esse país ele não pode ser governado do ponto de vista legal eu tenho maioria eu aprovo o que eu quero esse país tem que ser governado por alguém que saiba cuidar de 204 milhões de pessoas nesse país que precisam ser cuidadas que precisam ser respeitadas e que precisam ser levadas em conta e nós com o Pedro Rio Focão precisamos sempre que a gente discutir qualquer coisa colocar uma pitada de política nesse debate porque aqui eu vejo os companheiros falar é preciso reduzir a taxa de juros é preciso fazer política de reforma agrária é preciso fazer uma taxação dos ricos é preciso mudar a PEC 55 tudo isso é maravilhoso mas nós temos que politizar a sociedade e dizer para a gente fazer tudo isso nas eleições de 2018 nós precisamos melhorar a qualidade de deputados eleitos e a qualidade de senadores eleitos por isso é que nós temos que fazer o debate com mais seriedade eu tenho discutido muito com o movimento social Guimarães e tenho tentado colocar o seguinte nós temos que estabelecer meta 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 para cada movimento meta para o movimento sindical meta para o PT meta para todo mundo ora por que senão a gente briga, 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 briga briga, briga quando chegam nas eleições a gente elege três deputados ligados ao movimento sem terra a bancada ruralista elege 200 os empresários elegem 359 e a CUT elege dois ou três então é preciso que a gente comece a discutir claramente que para fazer as mudanças que a gente deseja nós precisamos construir uma maioria comprometida com essas mudanças dentro nas eleições de 2018 não basta eleger um deputado um presidente como eu fui eleito em 2002 sabe e ter 89 deputados ou 91 em 513 e caiu em 2006 e caiu em 2010 então é preciso que a gente leve em conta esse discurso de politizar e de formar a sociedade brasileira na hora de votar não me pergunto que debate nós temos que fazer mas é o seguinte querido os trabalhadores são maioria mas não tem maioria as mulheres são maioria mas não tem maioria os negros são metade e não tem metade então algo está errado entre nós talvez o nosso discurso talvez a nossa mensagem talvez a nossa mensagem não precisa mais ser de pauta de reivindicação quem sabe seja outra mensagem tentando mostrar a necessidade do porquê o povo tem que eleger uma mulher porquê que o povo tem que eleger porquê que a mulher tem que votar na mulher porquê que o negro tem que votar no negro porquê que o trabalhador tem que votar no trabalhador porquê que o pessoal do LGBT tem que votar em muitas pessoas deles porquê que o incenteto tem que votar em muita gente do incenteto é uma necessidade você está vendo alguém que eu não vi Rui? não é porque me disseram que o Pimentel ia chegar também o governador de Minas Gerais Jandira um abraço então eu acho que nós Zaratino nós precisamos tentar aproveitar para qualificar as mensagens que a gente vai ter que dar porque senão as mulheres farão uma pauta de reivindicação para a mulher vote mulher que ela vai criar o médico da mulher sabe é preciso que a gente tente qualificar não me pergunte Bené que eu não sei eu estou apenas levantando problemas problemas que eu sinto porque quando eu fui candidato em 2002 a governador eu achava naquele tempo que quando eu chegasse trabalhador voto em trabalhador eu ia ter um monte de votos fiquei em quarto lugar lá em São Paulo eu não entendi então sabe nós temos que descobrir como fazer para construir essa maioria para fazer todas as reformas emergenciais de curto prazo de médio prazo está de longo prazo porque o que nós percebemos é que em se tratando de discurso às vezes a direita faz discurso mais radical do que nós o Trump lá ganhou as eleições da Hillary Clinton defendendo os trabalhadores americanos você sabe que lá a luta contra a imigração a luta contra qualquer estrangeiro é uma coisa muito forte então esse alerta é para a gente pensar como é que a gente tem que não apenas eleger um presidente porque veja uma coisa se eu fosse indicado para vocês e se tudo der certo e eu possa ser candidato eu não posso ser candidato para dizer sabe que eu vou fazer as mesmas coisas que eu já fiz eu tenho que fazer um pouco mais porque se alguém se separa da mulher a mulher é do homem e depois de 10 anos quer voltar para fazer a mesma coisa não vai dar jogo alguém tem que ter melhorado alguém tem que ter melhorado na política é a mesma coisa então veja ou seja se eu for candidato a alguma coisa ele tem que saber primeiro a nossa política sabe internacional vai privilegiar a relação com a América Latina e com a África tem que saber disso eles tem que saber que um país que é o maior país da América Latina precisa ter política de transferência de tecnologia precisa ter política de incentivar o desenvolvimento desses países tem que incentivar empresas nossas a produzir lá olha que brincadeira que é essa quem decida a política estratégica do país é o governo eleito democraticamente pelo povo esse país tem dívida histórica com a África que a gente não paga com dinheiro a gente paga com solidariedade levando a universidade para Moçambique levando a Embrapa para a Gana tentando tentando exportar produtos para eles sabe de forma a facilitar que eles possam comprar como os países ricos historicamente fizeram para o mundo você tem Moçambique hoje a Europa é responsável por 65% do orçamento de Moçambique e aqui no Brasil quando aconteceu quando aconteceu o terremoto lá em Cabo Verde lá em Cabo Verde não teve um terremoto o Brasil deu menos dinheiro que Guiné-Bissau ou seja então é o seguinte esse país precisa parar de ser pequeno nós não precisamos de um dirigente que pense pequeno nós precisamos de alguém que pense grande e que realiza as coisas alguém que sabe que a nossa solução está na nossa fronteira não está lá no norte porque está cheio de cara achando que os americanos vão ajudar a gente americano ajuda americano e brasileiro precisa criar vergonha e se autoajudar acreditar nesse país acreditar sabe na sua soberania então ô Rui eu tenho que fazer um discurso que o BNDES vai voltar a ser banco de desenvolvimento e vai ter que emprestar dinheiro sim e a taxa de aula vai ter que ser mais barata o Banco do Brasil vai ter que cumprir com a sua função de banco público vai ter que atender a agricultura familiar vai ter que atender o pequeno crédito e o micro empreendedor e os prédios bancários não podem ser o que eles estão cobrando hoje a Caixa Econômica mesmo a casa o BASA o BNB no Nordeste olha que brincadeira é essa de que esse país agora virou o país do rentismo nós temos que dizer e é importante é um recado para a imprensa nós temos que dizer que nós vamos ter que regulamentar os meios de comunicação nesse país quem? eu veja e eu eu não quero que a gente tenha uma regulamentação sabe como os meios de comunicação dos companheiros cubanos não nem dos companheiros chineses não eu quero uma regulamentação tipo Inglaterra tipo uma coisa que nem está na nossa constituição o que eu quero é que seja democratizado de verdade e que meia dúzia de família não detenha o monopólio do meio de comunicação e eles tem que saber disso ele tem que saber porque eu sei o que eu estou passando eu sei a quantidade de mentiras contadas a meu respeito 24 horas por dia de segunda a domingo eu sei e não tenho ficado você vê que eu não sou de ficar com raiva você nunca vira eu reclamar a porra ninguém aguenta são quase 18 horas de jornal nacional tentando tentando massacrar esse pobre coitadinho que vem de gareio ele deve estar escolhendo um candidato deles escolham porque se eu for candidato eu quero orgulhosamente derrotei o candidato da grupo quero que eles façam eu 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 até até gostaria que eles dissessem explicitamente qual é a razão do ódio qual é a razão do ódio se eles pudessem dizer se em algum momento da vida deles eles cresceram o tanto que cresceram no meu governo qual é a razão do ódio ao PT será que as políticas sociais que nós fizemos porque quando nós começamos o fome zero eles cansaram de dizer não não tem que fazer nada de fome zero tem que fazer pote, cimento tem que fazer não sei mais do que eu dizia mas se o povo come esse cimento eu fazia mas o povo quer comer feijão, arroz, farinha o povo quer comer comida primeiro vamos dar de comida eu acho que eles nem leram a história do Jeca Tatu que somente quando ele comeu é que ele ficou forte tomou biotônico e virou um cara produtivo sabe eu agora eu estou vendo ali a Selma Rocha eu já conversei com os companheiros nós temos três ministros da educação desempregados nós temos o ministro da ciência e tecnologia na verdade o Aluí também foi nós temos que andar por esse país denunciando o desmonte da educação nesse país do desmonte da ciência e tecnologia a coisa mais importante que nós fizemos foi o investimento que fizemos na educação eles estão desmontando a pretexto do que? a pretexto de fazer o que eles sempre fizeram esse país é o país mais atrasado em educação porque a elite brasileira nunca teve preocupação com a educação eu para brincar com eles de vez em quando eu falo que o Peru que é um país menor que o Brasil em 1550 já tinha a Universidade de São Marcos a Bolívia em 1640 já tinha a Universidade a Argentina em 1918 já estava fazendo sua primeira reforma universitária e o Brasil só foi ter a sua primeira em 1920 porque o rei da Bélgica vinha para cá e naquele tempo é dar título doutor não foi por nossa casa que eles criaram foi para atender um título doutor doutor para o rei da Bélgica e eles agora querem desmontar dizer que educação é gasto e limitar então nós temos que dizer alto e bom som nós precisamos ter maioria para mudar essa tal de PEC porque essa PEC só interessa sabe ao sistema financeiro que quer continuando recebendo superávit primário do jeito que quer então nós vamos ter que dizer durante a campanha algumas verdades que é dura mas que sem dizer não adianta ser candidato sinceramente ser candidato para depois ficar preocupado não, você tem que jantar com os marinhos você tem que almoçar no Estadão e a veja você não vai conversar não vou não vou sabe eles eles vão ter que aprender que eles estão lidando com um cidadão diferente com um cidadão ter mais honra do que ele ter mais caráter do que ele e é mais honesto do que ele nesse país então se não sabem se não sabem como sair das mentiras que inventaram que se vire eu estou disposto a prestar quantos depoimentos cumprindo a lei tem que ser tratado igual os outros não estou sendo estou sendo tratado pior do que os outros tá eu não vou mostrar as contas para vocês para vocês não ver a quantidade de chibatada que eu já tive mas sabe eu quero quero dizer isso porque nós vamos enfrentar a batalha pela frente eu não estou falando do desemprego criado aqui porque o Gabriel acho que falou não estou falando do desmonte porque aquilo que era maravilhoso que nós criamos a lei da partilha definiu o petróleo nosso definiu 75% do rote para cuidar da educação para sair o atraso do século XX sabe eles estão desmontando isso estão desmontando e vendendo as empresas e vendendo as empresas e vendendo as empresas e vendendo as empresas e nós não podemos continuar aceitando isso não não é possível e sobretudo garantir o direito do povo que aprendeu a tomar café de manhã almoçar e jantar voltar a tomar café almoçar e jantar o cidadão que aprendeu a viver com o seu salário trabalhando honestamente e voltando para casa para cuidar da sua mulher e dos seus filhos sabe tem que voltar o minha casa minha vida que subviava a casa porque quem ganha 300 reais não tem como pagar uma prestação de casa então está na constituição é obrigação do estado garantir as pessoas mais pobres o direito à moradia o direito à educação o direito à saúde portanto nós estamos cumprindo a constituição então companheiros olha vocês sabem que eu sou homem de paz não tem ninguém que goste mais de paz nem com o Lindeberg estou brigando porque eu eu sou uma pessoa que gosto de ser humano eu gosto não importa que seja amigo eu vi agora a pressão que fizeram em cima do Léo lá no depoimento uma coisa que quase que obrigando um cara que já está condenando a 26 anos de cadeia e no outro dia mostraram no Fantástico a quantidade de delatores vivendo maravilhosamente bem tem uns que moram numa casa com piscina tem outros que moram numa casa com a praia atrás tem outros que moram num condomínio que só tem desembargador juiz e não tem mais conta o Léo está lá há 26 anos o cara fala vou falar até da minha mãe nós temos que ter claro como é que as coisas acontecem sabe então é o seguinte eu acho que está chegando a hora de parar com o falatório e mostrar a prova eu acho que está chegando a hora que a prova tem que aparecer em cima do papel eu quero que eles mostrem um real numa conta minha fora desse país ou indevida você vai falar que me deu 100 milhão 500 milhão 800 milhão não é de falar prove um não estou pedindo dois um desvio de conduta sabe quando eu era presidente ou depois da presidência então gente eu quero que você saiba o seguinte eu estou com muita vontade de brigar vai fazer a boa briga fazer uma briga sabe porque uma coisa que nós temos que colocar aqui é que a solução que nós queremos depende de um outro fator depende de uma coisa chamada credibilidade e credibilidade depende de outra coisa voto popular e não é possível ter um governo com credibilidade se ele não tiver o voto popular então é importante saber se eles quiserem resolver o problema desse país eles vão ter que falar o seguinte olha não tem que aceitar o programa emergencial sabe do PT nós temos que abrir eleição direta vamos fazer eleição vamos convocar vamos antecipar porque o povo não vai aguentar até 2018 a fome tem pressa o cara que está desempregado tem pressa de arrumar um emprego e eles acham que eles podem desmontar a previdência desmontar o mundo do trabalho sinceramente gente eu acho que graças a Deus o PT está se reencontrando em ser oposição vamos deixar passar o governo quando a gente ganhar outra vez nós agora temos que assumir o papel do mais importante partido de oposição com a moral elevada porque ninguém fez pelo esse povo pobre mais do que o PT nesses três anos de governo e eles às vezes tentam nos escurralar eu queria que os deputados os deputados tentassem preparar os argumentos para um discurso que eles fazem contra a gente dizendo que a situação do Brasil que eles estão recebendo foi herança maldita do PT e tem gente que fica inibido sabe tem gente que fica inibido veja qual é o problema eu tenho tentado mostrar que em 1999 o Fernando Henrique Cardoso esteve na mesma situação da Dilma a economia quebrou por causa da crise cambial ele tinha 8% de aprovação qual foi a diferença da saída dele e da Dilma é que ele tinha um presidente da câmara que votava as coisas que ele mandava e a Dilma teve o azar de ter Eduardo Cunha que votava contra as coisas que ele mandava então nada foi aprovado e vocês sabem que do jeito que a gente está vivendo se o congresso não fizer uma inflexão dificilmente a gente vai mudar alguma coisa nesse país então para terminar o país precisa voltar a funcionar nós precisamos ter um poder executivo que seja executivo e que governe o país pensando no povo nós precisamos ter um poder legislativo que vota a legislar nós temos que ter uma suprema corte que seja o garante da nossa constituição para que a coisa seja respeitada nós temos uma política federal que é para investigar e abrir inquérito nós temos o ministério público que é para denunciar quando o inquérito estiver pronto e nós temos o poder judiciário para julgar o que acontece agora é que está tudo uma mistureba ninguém sabe o que faz o que e tem a imprensa coordenando o processo é imprensa que diz quem é bandido quem vai ser o notificado quem vai ser culpado quem é a lista quem não é a lista companheiros e companheiras nós não nascemos para ter medo de lista nós nascemos para provar que eles é que estão criminalizando o que ontem não criminalizavam então é uma confusão de interesse de destruir a política desse país e nós não temos que ter vergonha de ser políticos porque na hora que a política acabar como eles querem acabar na hora que desmoralizar todo mundo o que vai dar nesse país é pior do que nós temos agora o povo está descontento com os políticos ótimo eu quero que fique mais descontente para quando chegar nas próximas eleições votar em gente melhor e eu digo todo dia se o cara acha que eu não presto ótimo o cara acha que você não é boa ótimo então se candidato seja você o senador o deputado o presidente que você acha que vai resolver o plano do país o que não dá é para você negar a política e indicar um fascista para ser presidente desse país indicar um nazista para ser presidente desse país ou indicar ou indicar alguém que o sistema quer como já quis tantas vezes então queridos senadores deputados companheiros e companheiras é o seguinte eu não quero terminar sem falar eu tinha encontro com meus companheiros índios que estão aí mas eles chegaram um pouco em tarde eu daqui a pouco vou encontrar com vocês um pouco e conversar um pouquinho e dizer para vocês índio quilombola mulher negro pode ficar certo que as políticas que a gente criou para favorecer esses setores considerados mais fragilizados da sociedade brasileira vai acabar porque essa gente não acredita em política para as pessoas pobres e aqui eu quero terminar não pedindo sabe uma coisa para os índios mas pedindo aqui sabe uma solidariedade nossa com uma salva de palma aos trabalhadores rurais que foram assassinados no Mato Grosso do Sul ou melhor no Mato Grosso não no Mato Grosso do Sul e hoje foi mais um companheiro do MST em Minas Gerais veja eu eu tenho orgulho eu tenho orgulho de ter sido no nosso período de governo o período que houve menos ocupação de terra no campo e na cidade que houve menos violência menos denutrição menos mortalidade infantil e menos perseguição aos movimentos sociais e o movimento que houve mais greve porque nesse mundo que existe cada um cumprindo com a sua tarefa o movimento sindical tem que fazer reivindicação tem que fazer greve tem que brigar sem a gente entender que isso é baderna isso é democracia e nós temos lição nesse país de como faz democracia então companheiros e companheiras eu acho que é preciso saber como é que a gente vai divulgar esse programa mínimo que nós fizemos ver o Rui era preciso ver se a gente consegue fazer com que esse material chegue na mão de muita gente na mão de muita gente para que as pessoas começem a discutir e as pessoas voltem a acreditar como acreditaram em 2003 e voltem a repensar o que nós fizemos nesses três anos de governo para eles terem a certeza de que o país pode voltar a dar certo eu digo todo dia com muito orgulho sabe se eles não sabem nós sabemos como fazer e para mim o milagre é assim não tem discussão de macroeconomia se a gente não discutir microeconomia sabe quando milhões e milhões dos micro estiverem participando quando o micro empreendedor tiver sabe tendo acesso a dinheiro a gente resolve parte da macroeconomia eu dizia para a Gleice uma coisa que eu falei para o Márcio Posto a fundação pode ajudar nisso na hora que a gente quiser discutir política industrial é preciso a gente juntar um grupo de especialistas para a gente definir que política industrial nós queremos e qual setor que é estratégico que a gente se sente mais competitivo para que a gente faça as novidades que nós temos que fazer nesse país nós já aprovamos até plataforma de inovação e não conseguimos implementar então é envolver tem muita gente disposta a ajudar nós temos que envolver muita gente para a gente começar a provar que esse país não precisa continuar sabe e vamos ter que dizer que o Nordeste vai ter que ter uma política privilegiada que nós não queremos tirar nada de um lugar mas o Norte precisa mais o Nordeste precisa mais sabe nós temos que começar a dizer essas coisas alto e bom som porque foi lá que aconteceram as coisas então queridos e queridas companheiras se houve um tempo que a gente teve dúvidas se houve um tempo que a gente ficou preocupado se houve um tempo em que a gente às vezes sabe perdia muito tempo discutindo entre nós sabe as divergências entre nós eu acho que está na hora da gente saber que as divergências entre nós são pequenas diante do ódio que lá fora acumularam contra o PT e é muito é muito eu acho que graças a Deus a gente começou a fazer sabe as pessoas compreenderem o erro que cometeram e quanto mais a gente falar quanto mais a gente debater quanto mais a gente for para a rua mais a gente vai diminuir essa distância entre nós e o povo para terminar do PT Rui para terminar do PT queria lembrar aos companheiros que de vez em quando a gente ouve o PT é o partido mais autocrítico que eu já conheço sabe o PT não precisa esperar a Jandira ninguém fazer crítica ao PT nós nos matamos de fazer crítica entre nós sabe não precisa pegar ninguém não precisa pegar nem um ruralista para falar mal de nós faça uma reunião outra que a gente fala por conta própria às vezes até um estranho se o Caiado fosse uma reunião nossa como vocês são bravos com vocês mesmo mas eu queria dizer para vocês que é o seguinte olha o que me dá mais orgulho nessa pesquisa da Vox Poplar o que me dá mais orgulho e foi repetida na pesquisa do Ibope sabe divulgada mais inibidamente é que esse partido é maior do que qualquer um de nós possa imaginar que ele é sabe esse partido na pergunta feita qual é o partido da simpatia do povo brasileiro esse partido que está sendo machacado já jogaram umas 80 bombas de Hiroshima em cima desse partido sabe diz que barata resiste a bomba atômica então nós somos essa baratinha que resiste a bomba atômica sabe muita vez não resistimos a notícia do painel de um jornal qualquer mas a bomba atômica nós resistimos e esse partido aparecer nas enquestas entenderam o que é enquestas então esse partido aparecer na pesquisa sabe com 20% de preferência e o segundo colocado que era o nosso maior acusador só 5 nós temos que ter certeza que nós podemos muito mais do que nós acreditamos até agora a única coisa que nós temos que fazer é em primeiro lugar acreditar na gente mesmo e nós temos que acreditar quase que com uma profissão de fé que o ódio deles contra nós não é pelas coisas más que nós fizemos é pelas coisas boas que nós realizamos neste país e por isso nós temos que dizer que vamos realizar muito mais um abraço companheiros e até outro dia se Deus quiser Lula Presidente Brasil Pudente Lula Presidente